Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus pro seu coração. E se você está me ouvindo, eu quero falar hoje sobre as virtudes cristãs, uma série de virtudes cristãs que nós estamos falando ao longo dos dias, vídeos e séries, eu quero eh te recomendar aqui, você assista, são várias qualidades, virtudes que nós podemos desenvolver com ajuda do Espírito Santo pra que possamos ser seres humanos melhores, cristãos melhores, melhorarmos a nossa vida, o nosso coração e aprendemos coisas valiosas à luz da palavra de Deus. E a virtude cristã de hoje é a generosidade, generosidade, nós vamos aprender que a sua vela não perde luz ao acender outra vela. Quando você se doa em favor de outras pessoas, você não se apaga, pelo contrário, você vai brilhar ainda mais pra glória de Deus, Deus vai ser exaltado através da sua vida, através da generosidade. Uma das virtudes mais tremendas do cristianismo, que o próprio Cristo nos ensinou, ele ofertou a própria vida, seu próprio ser, na cruz do Calvário, por amor a nós, ele se doou, se entregou por cada um de nós. Então, generosidade é uma virtude cristã. Generosidade precisa ser desenvolvida na sua vida, na minha vida, na vida de cada cristão. Lembre-se disso, generosidade. A sua vela não perde luz ao acender outra vela, ao doar a sua própria vida, seus recursos, seu tempo, a sua energia, em favor de outras pessoas. Um presidente americano, Calvin College, uma vez, certa vez, disse as seguintes palavras, guarde no seu coração, nenhuma pessoa jamais foi honrada por algo que recebeu. A honra foi a recompensa por algo que doou. Olha só que coisa tremenda. Então, melhor do que receber é doar. E melhor do que doar algo, alguma coisa, é doar-se a si mesmo. É aí que está a honra, é aí que está a verdadeira recompensa. Então, nós vamos ler um texto de Paulo, de Lucas, na verdade, desculpa, Lucas seis trinta e oito. Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas seis trinta e oito. A Bíblia diz, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Vou repetir, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. O que significa isso? Quanto maior for a minha generosidade, maior o favor de Deus sobre a minha vida, seja recursos, tempo, energia, doando a sua própria vida, no serviço aos santos, servindo as pessoas. Lembre-se disso, nós servimos a Deus servindo as pessoas, nos doando a nós mesmos, não apenas nossos recursos, nosso tempo, energia, mas a nós mesmos também é a maior doação. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a Bíblia fala de Jesus dizendo assim, o filho do homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitas pessoas. Quando nós estamos servindo as pessoas, nós estamos doando a nossa própria vida, estamos exercendo a verdadeira generosidade, uma boa medida, como diz aqui, recalcada, sacudida e que vai transbordar sobre a nossa vida, gerando em nós um senso de propósito, uma alegria indescritível. Quando você se doa ou quando você doa algo que é importante para o seu coração, você se sente realizar, por mais que na hora, às vezes, quando estamos dando o nosso coração, né, na hora parece que quer se apegar à aquela coisa, depois de você exercer esse ato de generosidade em favor de uma organização missionária, em favor de uma igreja, de uma família pastoral, de alguém que está necessitado, de alguém que está precisando de algo, quando você exerce isso, quando você faz isso, no fundo do fundo, lá no fundo da sua alma, você vai se sentir alegre, realizado, contente por ser bênção de Deus, um canal de Deus, do favor de Deus, em favor de outras pessoas. Então vamos falar um pouquinho mais sobre a generosidade. Nós vamos aprender, querido, que nada fala mais alto às pessoas ou atende melhor do que a generosidade. Vou repetir, nada fala mais alto às pessoas ou atende melhor do que a generosidade. Deus espera que eu e você desenvolvamos essa virtude, essa qualidade da nossa vida. E a generosidade não é um acontecimento ocasional, não é uma coisa que eu faço só de vez em quando, não é um estilo de vida que o cristão precisa forjar, nós precisamos ter um coração generoso, um coração de bom samaritano. E a generosidade, ela vem do coração e ela permeia todo, todos os aspectos da vida humana. Quando você é uma pessoa generosa, isso vai afetar todas as áreas da sua vida e você vai se doar através do seu tempo, através do dinheiro, através de talentos, através daquilo que Deus entregou a você como posses e você mesmo é a maior doação que pode existir. Desenvolve então amado, a qualidade da generosidade. Mas como é que eu posso desenvolver um coração generoso? Um coração de bom samaritano? Como é que eu posso sacudir, transbordar, crescer, aprender a arte de dar? Lembrando sempre que doação é amor em ação. Não eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te respeito, eu te honro, mas se você não doar, isso não é amor. Doação é amor em ação. Por exemplo, todas as vezes que eu vou visitar os meus pais, eu vejo eles duas vezes por ano, porque vivem de muito distante, né? Da onde a gente mora e duas, quando muito três vezes, eu vou pra lá e quando chego lá, levo um presentinho pros meus pais. É uma maneira de honrar, é um exercício de generosidade, é uma maneira de gratidão também por tudo aquilo que eles fizeram ao longo da minha vida, da minha história. Isso é generosidade. Desenvolva a qualidade da generosidade. E, em primeiro lugar, o primeiro princípio que nós queremos te ensinar é agradeça por tudo aquilo que você possui. Pra você ter um coração generoso, em primeiro lugar, você precisa agradecer por tudo aquilo que você já possui. Ou seja, a generosidade, ela emana do contentamento e não do desejo de adquirir mais. Então, a motivação da nossa generosidade é porque nós temos fundamentado no nosso coração, na nossa vida, uma gratidão por tudo aquilo que Deus já tem nos dado. Agradeça por tudo aquilo que você já possui. Se você não estiver contente com pouco, não se contentará com muito. Lembre-se disso. Um dos conceitos principais na Bíblia é o conceito de contentamento. Quando Paulo fala, aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância, né? Sei ser honrado, como também passar por situações difíceis, sei já tive abundância, mas também já vivi na simplicidade, na dificuldade, em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor. Lembre-se disso, contentamento. Agradeça por tudo aquilo que você já possui. Segundo lugar, coloque as pessoas em primeiro lugar. Coloque o outro em primeiro lugar. É daí que vem o conceito de altruísmo. Altruísmo vem da palavra grega alter, né? Alter é o outro. Colocar o outro em primeiro lugar. Coloque as pessoas em primeiro lugar. A valorização de uma pessoa de Deus, de um verdadeiro cristão, não está no número de pessoas que o seguem, né? Mas sim no número de pessoas que você serve. De um líder, de um qualquer pessoa, né? Não está no número de pessoas e seguidores que você tem na rede social. Tem muita gente que se acha com isso, né? Ah, eu tenho não sei quantos mil seguidores, mas não tem relação com nenhum deles. Isso não significa nada. Nada, né? Hoje as pessoas fazem de tudo para ter seguidores nas redes sociais. Isso não significa nada, querido. O que realmente faz a diferença não é o número de seguidores que você tem, mas sim o número de pessoas que você serve, que você se doa, coloque as pessoas em primeiro lugar na sua vida. A generosidade exige isso, que se coloquem os outros em primeiro lugar. Se você puder fazer isso, será muito mais fácil você doar tempo, recursos, você mesmo, energia, dons e talentos, tudo aquilo que Deus tem confiado a você. Terceiro lugar, não permita que o desejo de posse controle você. Não permita que o desejo de posse controle você. Toda vez que nós exercemos a generosidade, ofertamos na vida de alguém, abençoamos alguém, presenteamos alguém, ajudamos alguém que está necessitado. Irmão, você está matando mamon. Mamon é um demônio que está por detrás do dinheiro desse mundo iníquo. Toda vez que nós exercemos a doação, que é o amor em ação, a generosidade, você está matando mamon. Você não está permitindo que o desejo de posse, o materialismo, a cobiça, né? Controle você. Pelo contrário, quem controla é Jesus. Quem controla esse coração amoroso que Jesus colocou em você. Lembre-se, pessoas se tornam escravas do desejo do consumo. Hoje, uma das coisas que a gente mais vê na vida das pessoas é o consumismo, o materialismo, colocar as posses acima das pessoas, as riquezas desse mundo como mais valorosas do que as próprias pessoas. Quantos casamentos terminam por causa de dinheiro? Talvez você não saiba, mas cinquenta e sete por cento dos casamentos, eles se encerram, as pessoas se divorciam por problemas financeiros. É a maior causa de divórcio que existe é problemas financeiros. Muito deles acontece por causa do consumismo. As compras exageradas, a vida desgovernada, descontrolada, tome cuidado com isso. Não se torne escravo do consumismo. Richard Foster, um grande teólogo, um grande pastor, ele diz o seguinte, possuir coisas é uma obsessão em nossa cultura. Se possuímos alguma coisa, sentimos que podemos controlá-la e se podemos controlá-la, sentimos que ela nos dará mais prazer e essa ideia é uma ilusão. Então não vivam a vida iludida, não vivam achando que comprando coisas você vai ganhar significado e propósito para a sua vida. Pelo contrário, consumismo gera às vezes angústias tremendas, problemas financeiros crônicos, tome cuidado com isso. Se você deseja ter controle do seu coração, não permita que os bens o controle. É claro que você pode ter coisas boas, não é pecado ter coisas boas. As coisas boas é que não podem ter o seu coração. Lembre-se disso, controle o seu coração, não permita que os bens, o dinheiro, as posses controlem você. O dinheiro é um excelente escravo, um excelente servo, mas um terrível senhor, um terrível tirano que tenta o tempo todo seduzir e controlar o nosso coração. Em quarto lugar, considere o dinheiro apenas um recurso. Dinheiro nada mais é e nada deve mais ser do que um recurso na nossa vida, algo que é parte da vida. Lembre-se disso, se você se concentra em apenas ganhar, você se torna um materialista, pessoa que coloca os bens materiais acima de todas as coisas. Se tenta, porém, né, e não consegue ganhá-lo, é um, segundo a nossa sociedade, um perdedor. Se ganha muito dinheiro e o guarda o tempo todo e de todos, se torna um avarento. Se ganha dinheiro e o gasta descontroladamente, é um perdulário, alguém descontrolado, destrambelhado. Se não se preocupa também em ganhar dinheiro, talvez você não tenha ambição. E se ganha muito dinheiro e ainda tem, ou tem, né, quanto morre, né, junta ali tesouros nessa terra, é um tolo por tentar levá-lo consigo e você não vai conseguir fazer isso. Então, lembre-se disso, a única maneira de vencer quando se trata de dinheiro é não se apegar a ele, não se apega as suas posses, as suas riquezas, a herança que você recebeu, seja generoso. O dinheiro tem que circular, o dinheiro tem que abençoar, você é abençoado por Deus, você recebe o favor de Deus, pra exercer o favor de Deus, a bênção de Deus em favor de outras pessoas. Realize coisas de maior valor do que o dinheiro, realize coisas verdadeiramente de valor através do dinheiro que Deus tem confiado a você, recursos, energia, o tempo e você mesmo. Lembre-se, o dinheiro é um servo maravilhoso, foi o que disse Stanley Jones, o dinheiro é um servo maravilhoso, porém um senhor terrível. Se o dinheiro se tornar a coisa mais importante na sua vida e você for subjulgado por ele, você se tornará seu escravo. E o desejo do meu coração, através desse estudo, através do ensinamento, dessa virtude cristã chamada generosidade, é que você seja liberto de tudo isso, que você se torne senhor daquilo que Deus tem entregado pra você. E por último, quinto, quinta princípio que nós vamos aprender hoje é desenvolva o hábito de doar. A generosidade, como eu já falei, não pode ser apenas uma coisa esporádica, mas ela deve se tornar um estilo de vida. Ganhou algo de alguém, pega algo que é seu, doe a outra pessoa, né? Não deixe um monte de coisa montada no seu armário, doe pra instituições, doe em favor daquele que necessita, doe, meu irmão, desenvolva o hábito de doar. A única forma de manter uma atitude de generosidade é criar o hábito de doar. A doação é o amor em ação. Tempo, atenção às pessoas, dinheiro e recursos podem ser doadas. Richard Foster, esse mesmo autor, ele aconselha o seguinte, o simples ato de abrir mão do dinheiro ou de outro bem faz algo dentro de nós, destrói o demônio da ganância. Se você quer destruir o demônio da ganância, doe, abra mão do dinheiro ou outro bem que você tem, que você está apegado, isso vai produzir algo tremendo dentro de você, vai destruir o demônio da ganância. Se você está escravizado pela ganância, lembre-se, não pode liderar, não pode ser alguém efetivo, não pode ser alguém realmente abençoado por Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, você é um cristão generoso? Você anda doando dinheiro para algo maior do que você mesmo? Por exemplo, eu ajudo várias famílias pastorais, nós ajudamos também algumas organizações missionárias. Gente, isso é tremendo, isso dá um senso de satisfação, de propósito, você está se doando, você está doando o seu melhor, você está fazendo algo em prol do reino de Deus, de algo que é muito maior do que você mesmo, você está doando o seu dinheiro para algo maior do que você. Você está doando também, será o seu tempo? É uma pergunta que eu deixo aqui. Está servindo com a sua vida ao próximo, a sua igreja local, você está se colocando como alguém em favor de outras pessoas, você não terá vivido o dia de hoje, até que tenha feito algo a alguém que jamais poderá retribuir. Então é muito importante isso, não doe só apenas aqueles que você vai receber algo de volta, doe também em favor daquele que não poderia te devolver algo, isso é tremendo, né? A Bíblia diz que quem quem doa ao pobre, quem ajuda o necessitado, está emprestando ao próprio Senhor e Deus não fica em dívida com ninguém, ou seja, Deus vai te abençoar ainda mais, Deus vai abençoar a sua vida. Lembre-se, o favor de Deus é para que você abençam de Deus, é para que você abençoe e exerça favor de Deus em outras pessoas. Então doe alguma coisa, que Deus colocar no seu coração, que o Espírito Santo mandar você fazer, obedeça a voz do Espírito Santo, doe a si mesmo e doe aquilo que Deus tem colocado a você, dons, talentos, recursos, tudo isso, use o seu dinheiro para produzir riquezas ainda maiores em favor de outras pessoas, algo que cause impacto positivo na vida de outras pessoas, use o seu dinheiro para produzir algo que sobreviva a você. Por exemplo, eu jamais poderia ter ido estudar lá no México, né? Na escola missionária, na escola para formação de pastores, se alguém não tivesse se disposto a exercer generosidade em favor da minha vida. Deus levantou um empresário que durante dois anos, graças a Deus, eu sou eternamente grato a ele, foi movido por Deus para estar me sustentando como estudante lá na cidade do México, na minha formação pastoral. sou eternamente grato a isso, a Deus que usou esse canal, esse varão, esse homem precioso de Deus, mas também sou muito grato a esse irmão precioso, que foi um instrumento de Deus para abençoar a minha vida. Sabe, invista isso, invista em algo que cause um impacto positivo na vida de outras pessoas, ou seja, tudo aquilo que eu faço hoje para a glória de Deus, esse irmão vai ter também recompensa, porque ele fez parte da minha vida e hoje, graças a Deus, nós estamos sendo usados por Deus para abençoar muitas e muitas pessoas. Então, faça isso, use os seus recursos para produzir algo que sobreviva a você, deixe um legado maravilhoso na vida de outras pessoas e também outra maneira de nós abençoarmos, exercermos generosidade, é sermos mentores de alguém, discipuladores de alguém. A coisa mais valiosa que existe, que você pode ter é doar a você mesmo. Lembre-se das palavras de Jesus, o filho do homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitas pessoas. Então, lembre-se disso, tudo o que não for doado é perdido. O que você está perdendo atualmente por reter aquilo que Deus já tem falado com você para abençoar outras pessoas. Então, quero deixar essa palavra para você. Lembre-se dessa virtude, dessa qualidade cristã, a generosidade. Graças a Deus, tenho aprendido isso ao longo da minha vida e Deus tem sido tremendo conosco, com a nossa família, tem cuidado de nós, tem sustentado por causa desse princípio valioso que nós podemos aplicar, ver e Deus fazer através da nossa vida e da nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser conhecer a nossa vida, nosso ministério, as nossas plataformas digitais, artigos, áudios, vídeos, cursos online de graça para você, tudo isso está disponível no site casanarrocha.com casanarrocha.com. Nós temos ali também oito cursos online que você pode aprender vários assuntos bíblicos, várias coisas importantes ali, são cursos certificados que vão abençoar a sua vida, vão te fazer crescer e florescer no Senhor. Então entre lá no site, pastorgeovânio.com ou casanarrocha.com, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e você vai crescer e florescer, amadurecer, crescer em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e diante dos homens. Se você sentir no seu coração o desejo também de ofertar no nosso ministério, ali no site tem como você fazer isso, tá bom? Que Deus abençoe você, que a graça de Deus venha sobre a sua vida, vamos terminar aqui orando por você. Se você também quiser qualquer pedido de oração, necessidade, pergunta, escreva aí na descrição do Facebook, nós vamos estar respondendo pra você na medida do possível, estaremos junto com você nessa batalha espiritual até que você alcance a resposta, até que você alcance a batalha em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa, obrigado por essa palavra tremenda que o senhor nos ensinou, ó Deus, lá no livro de Lucas capítulo seis, nós te louvamos de todo coração, por tudo aquilo que o senhor tem feito por nós, que o senhor continue abençoando as nossas vidas, derramando graça, glória sobre cada um de nós. Pai, que a tua graça nos capacite, que a tua unção venha sobre nós. Ó Deus, que a manifestação do teu poder, dá-nos um coração generoso, um coração de um bom samaritano, um coração que se doa em favor de outras pessoas e doa aquilo que o senhor tem derramado de bênção e de favor sobre nós. Liberta os cativos, cura os enfermos, saros feridos, abençoa os teus filhos que foram movidos por Deus para estarem semeando no nosso ministério, na nossa casa pastoral, na nossa vida. Pai, derrama a tua glória, abra as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre eles, de tal forma que haja abundância, que venha transbordar a graça, a benção, a unção do senhor, em nome de Jesus. Protege aqueles que estão sofrendo em meio à pandemia, em situações crônicas, em situações econômicas difíceis, em situações médicas e hospitalares, abençoa, protege aqueles que estão no fronte de batalha, aqueles que estão ali no serviço das pessoas, pai, guarda, livra eles de todo mal. Nós te pedimos essa graça, a tua unção, o teu poder sobre os teus filhos, pai, os abençoa em nome de Jesus e nos dê um coração generoso, um coração que doa, um coração amoroso, conectado ao teu coração. É o que eu te peço de todo coração, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que a graça de Deus venha sobre você. Compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, tenho certeza que você junto conosco será abençoado por Deus e entre lá no site casanarrocha.com. Eu te convido no domingo às dez horas da manhã, se você quiser fazer parte do nosso novo ministério chamado Igreja Casa na Rocha, entre no site, lá nós temos o endereço direitinho, aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Nós vamos também deixar aqui o Instagram da igreja, o Instagram da Igreja bem fácil, Instagram, arroba Igreja Casa na Rocha. Entre lá, seja, seja nosso seguidor, eu tenho certeza que Deus vai abençoar tremendamente a sua vida, um abração, bom dia, beijão do pastor Giovanni, Deus os abençoe, amém.